Olá galerinha do meu Brasil Baranil, hoje estou eu aqui com vocês, vou mostrar para vocês como usar várias roupinhas daquelas que já tinha no guarda-roupa Ai eu engravidei, não quero aquelas roupas de grávida porque eu acho aquilo muito feio Então, não que eu não ache bonito, não que eu ache feio, acho sim, tenho roupas de grávida porque tem momentos que a gente precisa delas Só que eu acho sim, eu vou comprar um guarda-roupa todo novo para colocar roupas de grávida e depois ter que trocar tudo de novo, acho desnecessário Então eu fui a ver com as roupas que eu tinha com o passar do tempo Aqui vocês podem ver que eu estou com um short em jeans ainda, estou com uma batinha Esse short em jeans ainda está fechando do botão, mas eu vou mostrar para vocês uma opção dele Se eu precisar, colocar ele sem botão, né? Deixar o botão aberto Esse short é um short boyfriend, para quem não conhece, é aquele short que é mais folgadinho, tipo um short masculino que eles falam É um recorte mais bruto Eu tenho alguns shortinhos deles porque eu gosto de um shortinho jeans e gosto de um shortinho folgado E eles estão me servindo até agora Os outros não me servem mais, por quê? Ai, por que você não faz essa dica? Vou explicar por quê Os outros shorts jeans que eu tinha eram shorts de cintura alta Então ele não passaria nem no meu quadril hoje em dia E vou dar dicas que vocês vão amar, amar e vão levar para a vida Então Da onde que eu tirei esse bicho? Da onde? Então Vamos lá? Vamos aprender algumas coisinhas? Ah, mas antes disso Vou te pedir uma coisa Dá um like no vídeo Não é inscrito ainda? Se inscreve no canal Oi gente Já se inscreveu? Já deu like? Ativa o sininho Andando, andando, andando Vamos ativar esse sininho Rápido, rápido, rápido Bora? De roupinhas Meninas Lembra lá Quando nós éramos novinhas E existia a moda do saruel Então Esse é um saruel daquela época Que ficou nas minhas coisas guardadas Porque eu gostava muito dele Tal, tal, tal Ficou guardado E agora eu lembrei dele Durante a gestação Porque ele era muito confortável E ele está aqui Lindo e pleno Não gosto de tomar ele que caia Porque eu acho que mostra muito o ombro Tal, tal Vamos usar com o que? Com o que? O nosso cardiganzinho De manguinha curta Para ele ir na rua Rapidinho Para Ah não Esse negócio de cardigan Isso é coisa de velho Temos uma outra opção Gente Joga o cardigan para lá Ah não É bizarro Esse colete É bizarro? Arruma outro Que você não acha bizarro E fica linda e plena Com seu tom barrigom E sua roupinha Que você já tinha Vamos lá De mais um modelito Então Aqui eu tenho esse look Para vocês Que é um tubinho Um tubinho cinza Que já era meu De antes da gestação Ele era um longuete Onde que é o longuete Que fala Ele pega embaixo do joelho Só que como a barriga Vai crescendo Ele vai subindo Já está em cima do joelho Hoje eu estou com ele Com uma rasteirinha Que é o padrão De gestantes Tem todas E nem todos os momentos Com ele você pode combinar Com o coletinho Ou com o cardigan Posso usar ele com o tênis Ou com a rasteirinha Com o chinelinho Com o que você quiser Uma sandarinha de sal Às vezes pede Vou colocar para vocês Umas potinhas aqui Bora? Próxima roupinha Então mamães Esse é um tubinho também De manguinha Aquele dia que está mais friozinho Está mais fresquinho A gente pode colocar esse Ele é bem confortável É uma malhazinha Ele pegava bem no joelho Agora ele já está Quatro dedinhos acima Porque Dom barrigão está crescendo E ele você também pode jogar Um cardiganzinho por cima Pode jogar um casaquinho Bem de boa Fácil de você usar E Bora Para o próximo E o longo Longo é vida Né, gente? Ó O longo e uma leg Quem nunca teve? Quem não tem? Está aqui Me servindo Meu longo de malha Tranquilo Uso direto Malha Tem um de tecido Também, gente Mostrar Vou mostrar Vou mostrar Próximo Fresquinho Folgadinho Ó Supimpa Gente Leg Leg é vida A leg Aquela batinha Também Fresquinha do verão Ó Linda, livre, leve, solta Você pode sair Para qualquer lugar Está frisinho Coloca um casaco Não precisa fechar Casaco Deixa o casaquinho Aberto E Vamos que vamos Pode usar Com camisão Pode Vou te mostrar Uma opção Da leg Com camisão Vou te mostrar Também O que a gente faz Com aquele shortinho Do dia a dia Que a gente era louca Por ele Que shortinho Jeans, gente Ó Te usa também Vou mostrar Tenizinho no pé Camisão Camisetinha E Bora ali, né Dar uma voltinha Tomar um sorvete No fim de tarde Não precisa Tá de camisão Se tiver calônimo Se tiver fresquinho Vamos que vamos, né Tirar até uma foto Sabe o que é isso? Aquele cardigan Ó Linda Plena O tênizinho branco Combina com a blusinha O cardigan preto Combina com a calça Ah, não quero usar isso Vai puro, gente Vai puro Vai puro Que tá calor Você tá com calor Vai livre, leve e solta Olá Voltei Sabe aquela festa Que você tem que ir Essa que você acha Que você não tem uma roupa? Gente Claro que você tem Ó Vestidinho De manga longa Ele é de malha É uma malhinha mais grossa Ele é bem quentinho Tem aqui a golinha dele Tá frio Ó Barrigona guardadinha Bolsinho Pá Lá vamos nós Pá Ah, o que que eu vou colocar no pé? Vou te mostrar Tem duas opções pra você Saltinho Quadradinho Todos dois Um mais alto Um mais baixo Aí vai ficar da preferência de vocês Pra mim Tanto faz um quanto o outro Amo os dois Então Sabe aquela dica Que eu te falei lá no início Quando o short não dá mais O que que a gente faz? A gente vai abrir O botão dele Né Vamos supor que eu queira Que essa daqui Ele fique um pouco mais alto em mim Vou abrir o botão dele Vou pegar uma xuxinha de cabelo Passei Prendi Do outro lado O zíper tá todo fechadinho Tá travado E Vou botar uma blusinha comprida Como é o caso Dessa daqui Tchau 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 E aí